Quem acredita sempre alcança. Um ditado simples e que traduz a história que levamos até si. Tudo começou quando Manuela Brandão dava os primeiros passos como técnica de lentes de contacto. Eu comecei na ótica basicamente como técnica de lentes de contacto, cá em Portugal na altura não havia ainda há 45 anos atrás os cursos, eu tive que ir fora, depois cá fiz um curso intensivo de 3 anos da Associação Nacional dos Ópticos, à base de ótica, de tudo, como da física. Após se especializar, Manuela Brandão decidiu abrir a sua primeira loja em Gaia, com o nome Oculista Santo Ovidio. Uma primeira incursão como empresária que teve como ajuda especial o marido Francisco Brandão. Um trabalho feito a várias mãos que logo teve os seus frutos. Até que chegou a uma altura que eu sei para a água ou para a ótica, porque ela precisa de ajuda. O negócio começou a envolver-se, chegámos quase aproximadamente um milhão e tal de vendas por ano já. Então é quando fazemos a junção e eu comecei, peguei na parte mais de compras forçadas. Eu sempre tive gosto, eu gosto de negociar, eu gosto, é pessoal, é nosso. E então entrei na ótica e na base da compra. O casal chegou a abrir 5 lojas, mas hoje é em 2 espaços que oferecem os melhores cuidados de saúde. A Oculista Santo Ovidio existe há 25 anos, já a de Valadares é um espaço mais recente. Sempre em compromisso com o cliente, a casa oferece um serviço de proximidade, personalizado e com a assinatura de Manuela Brandão. Primeiro, o bem-estar do cliente, entra, tem um sorriso na cara, não quer dizer que os colegas não tenham, não é? Mas um sorriso na cara, começar por saber qual o tipo de óculos, se é a primeira vez que ele vai usar, começar por saber a profissão que o cliente tem e normalmente o cliente quando vem pela primeira vez, quase sempre, principalmente os cavalheiros, não gostam de óculos, portanto é um bocado complicado. A fisionomia do cliente, quando se sente e explicar-lhe, mediante a receita que temos à nossa frente, que deve usar, sempre. A diferença desta ótica é um bocado o atendimento da Manela, é verdade. Embora tem funcionários que treinam muito bem, em Valadares, aqui a Cristina também tem um bom atendimento, mas falta-lhes qualquer coisa que, acho que nasce com as pessoas, há bons naturais e ela tem a senão. Por isso a Manela é capaz de estar aqui e aparecer clientes há anos e vim aqui cumprimentá-la e com o jeito que ela vem nos óculos, porque afinal o cliente reparou, precisava de óculos. Mas se não a visse, não precisava, continuava sem comprar óculos. Mas reparou, viu-a e afinal ele precisava dos óculos. A diferença para mim está aqui, está na Manela, à frente da loja. Através de serviços ópticos de excelência, a empresa oferece produtos ajustados a todas as faixas etárias. Um trabalho que exige um acompanhamento fiel às necessidades dos clientes e que, por muitas vezes, é prejudicado pelos supermercados de ótica. Existem estudos que comprovam que a entrada de novos concorrentes estão a reduzir os preços. Eu tenho o caso, por exemplo, estou-me a lembrar de um cliente, que já é meu cliente desde a abertura, veio cá até com um amigo, saber, orçamento, e eu dei-lhe o preço total dos óculos progressivos, de 500 e qualquer coisa em euros. Ele disse, eu vou falar com a minha esposa e depois passo cá. Passado uns tempos, uns três meses, aparece, com uma cara assim de zangado, e como eu sou sempre pobre e encalhona, eu gosto de tomar isso assim, assim, cara de zangado, o que é que aconteceu? E diz ele, venho comprar uns óculos de 800, não sei quantos euros. E eu fiquei a olhar para ele e disse, 800 e tal, eu tenho um orçamento de 500 e tal, e agora venho buscar um de 800 e tal, pois, é os 500 que havia pago aqui, mais quase 400 que paguei por estes no outro lado. Nós temos preços de fatura, virámos isto para os supermercados de óptica neste momento, que é um erro brutal, as pessoas vão pagar essa fatura. Quando nós falámos que o futuro da óptica, o futuro da óptica, o que é que se espera do futuro da óptica, se espera-se coisas de mais. Embora, porquê, até aos 40, 45 anos, as pessoas consomem os supermercados de óptica e internet, não sei o que, não sei o que mais. E andam até aos seus 45 anos a serem mal servidos, mal tratados, e a piorar a sua doença, e os médicos todos contêm. A partir dos 45 anos, o grosso do nosso cliente é que começam a virar as lojas personalizadas. Uma casa conceituada e que funciona em casal. Uma prova de que os opostos se atraguem. Ah, funciona, muitas vezes ralhámos mais um bocado, menos um bocadinho, chateámos e fazemos os seus passos. Ah, fazemos os seus passos. São 44 anos a terrar a mesma e ela e a mim também. Por isso, temos dias maus, como toda a gente. Temos dias maravilhosos também ainda. Eu com 62, ela com 61. Ainda temos dias porreiros. Fazemos tudo por tudo, por teres uma boa vida também. Pois eu sou o contrário dele. Eu sou, é melhor. De aspecto, sou muito mais calma. Por dentro, não. Mas ele é o contrário. Ele sai logo tudo pela boca fora. Mais do que uma marca, uma tradição. Há 25 anos a servir os clientes, o dia-a-dia marcado pelo profissionalismo e pelo ambiente familiar. É uma família já. Eu tenho amigos, já os considero. Eu tenho pessoas com 90 e tal anos de idade. Desde o início que abri. Outros que até vieram do Porto ter comigo. Não foi que os chamassem, mas eles acabaram por saber onde é que eu estava. É um atendimento muito familiar. Já não é aquela pessoa, um cliente normal. É um amigo que eu tenho ali. As óticas do casal e empreendedores são uma opção obrigatória para quem procura cuidar da sua visão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Inscreta-ados. Incansando, outros que eu tenho ali. A gravida para quem procura cuidar da sua visão. Tudo bem 이번 Aufgabe. Até a癖a-rair na mí. Já se deixou. Na verdade, negócios, работы. Inscreta-se.